Olá, campeões! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está ali a me assistir, bem-vindo ao meu canal. Um canal especialmente reservado para parentes que têm crianças com deficiência, como eu. Aqui é Maria José Bicuma. Então, se você é novo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sino de notificações, like o vídeo e compartilha com os seus familiares e amigos para o canal também poder crescer. Vamos para o vídeo, amigos! Para o vídeo de hoje, como se comportar perante uma criança deficiente. Hoje eu vou fazer esse vídeo porque não é fácil nesta sociedade quando você vive com uma deficiência Então, se você é parente de criança com deficiência, vai certamente reconhecer o que eu estou aqui a falar. Vivemos num mundo que quando a pessoa é deficiente, as pessoas têm tendência de olhar estranho, de fazer comentários às vezes que, epa, que eu acho que são inadequados. E não deveria ser assim porque as crianças com deficiência também têm direito de viver neste mundo, de se sentirem à vontade, acolhidos e integrados na sociedade. Mas, infelizmente, não é sempre assim que se passa. Vou-vos dar um exemplo. Uma vez, epa, até que não foi com uma pessoa estranha, né? Foi com alguém que eu já conhecia há alguns anos, que, epa, ficamos muito tempo sem nos ver. E quando nos vimos de novo, ela viu-me com meu filho e perguntou-me o que se passava. Eu expliquei que meu filho teve meningite, que ficou doente quando ele tinha três semanas de vida, que, epa, deixou-lhe assim com essas sequelas da doença que ele teve também porque ficou muito tempo em coma. E quando saiu desse coma, epa, deu no que deu. Ela escutou-me atentivamente e, para o final, o que que disse? Ai, meu Deus, eu ter uma criança como a tua preferiria que ele esteja morto. Olha, aquilo caiu-me como uma bomba que eu não esperava. Então, devemos evitar, epa, não eu, né? Porque eu já estou habituada a viver com pessoas com deficiência e sei mais ou menos como lidar. Mas eu aconselho que evitem esse tipo de comentários indiscretos, que eu acho desrespeitoso. Diria mais assim, são comentários desrespeitosos perante a pessoa vivendo com uma deficiência ou então com um parente que tem uma criança com deficiência. É doloroso ouvir esse tipo de coisa. Então, por favor, evitem. Não que eu esperava que talvez ela tivesse pena de mim ou alguma coisa parecida. Não, que até eu detesto, tenho o horror das pessoas que têm pena do meu filho ou da situação de deficiência em que ele se encontra. Mas, como mãe, não é o tipo de coisa que nós queremos ouvir das pessoas. Não é o tipo de olhar, aqueles olhares profundos, olhares reprovativos que frequentemente enfrentamos no dia a dia. Não precisamos de nada. Não precisamos de nada disso. Se você tem alguma coisa que você gostaria de saber que concerna a pessoa com deficiência, é mais simples você ir na pessoa, fazer perguntas, se interessar mais sobre o que a pessoa tem. Em vez de ficar, epa, mesmo quando a pessoa te explica, não precisa fazer esse tipo de comentário. Não precisa. Já é tão doloroso de ver nossa criança ou minha criança nessa situação que seria mais difícil ainda ter eu que gerir esse tipo de comentário. Ou o tipo de olhares que temos. Às vezes, quando vamos no centro comercial, as pessoas olham tão estranho. Parece que a criança não merecia estar ali. Ou então, não tinha nada que compartilhar o lugar onde ela está com as pessoas ditas normais. Então, é por aí. E eu acho que os parentes deveriam também educar os seus filhos para que elas possam aprender a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Eu, pessoalmente, tenho dois tipos de olhares que me enervam. O olhar das pessoas que vêm com cara de pena. Ai, que pena que você está nessa situação. Que pena que teu filho está assim. Ai, meu Deus. Como é que você faz para poder viver com isso? Ai, você está um forte. Ok? Eu sei que meu filho é assim. De pena eu não preciso. Eu já chorei. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Já fiz o meu óbito. Já terminei. Então, não preciso mais de pena de ninguém. Tá? E outro também que me enerva é aqueles olhares de julgamento. Pessoas que te olham fixamente. Contendo e dizem... O que você está a fazer aqui? Por que essa pessoa existe? Porque não diz nada, mas um olhar vale mais que mil palavras. Você entende? Sobretudo as pessoas que vivem com deficiência ou parentes que vivem com criança com deficiência sabem do que eu estou a ralar. E isso é algo que me põe fora de mim. É mais simples. Se você tem uma pergunta, encosta a pessoa. Faça a pergunta que você tem para fazer. E... Epá! Evita comentários desnecessários. Se você não tem nada para dizer, então... Passa o teu caminho. Não comece a olhar as pessoas como se fossem pessoas de um outro mundo. A diferença é normal. E o que eu gosto mesmo é das crianças. As crianças, elas se interessam. Elas fazem perguntas. Querem compreender o porquê que essa pessoa está assim. Porquê que ele não fala. Porquê que está na cadeira de rodas. Porquê... E é algo que eu tenho prazer a explicar para as crianças. E nós adultos, acho que deveríamos também pegar essa atitude das crianças. De se interessar com as pessoas que vivem com uma qualquer deficiência. Ensinando aos pequenos a inclusão, é muito mais simples. Que eles possam, como mais facilmente, acolher uma pessoa que é deficiente. Na sociedade em que vivemos, as crianças com deficiência já vivem com muita exclusão. São excluídas praticamente da sociedade. Por exemplo, crianças com deficiência não são convidadas em festas de aniversário. Em saídas, às vezes escolares. E isso não tinha que ser assim, delas serem diferentes das outras crianças. Não significa que elas não tenham nada para oferecer. Não tenham nada para compartilhar com os amigos. Toda criança gosta de brincar, gosta de ouvir música, gosta de desenhar. Então, porquê não lhes integrar? Porquê não os parentes encorajar o teu filho ou a sua filha a criar amizade com uma criança deficiente? Pode ser uma amizade que pode surgir algo de lá. E que as duas crianças possam aproveitar da experiência de um do outro. Elas aprendem. As situações de exclusão acontecem todos os dias. Todos os dias. Mas as pessoas parecem não darem conta ou simplesmente não querem saber. Não estão nem aí. Porque uma situação, quando você ainda não esteve ali, com certeza é difícil de entender. Mas vos peço, por favor, evitem. Se vosso filho ou tua filha tem um amiguinho na escola que vive com alguma deficiência, podes lhe encorajar que é para poder criar amizade com essa criança. Mesmo que a criança, às vezes, ela não vai responder com palavras. Pode responder com um sorriso, com um gritozinho, com um abraço. Ou mesmo, quem sabe, com alguma palavrinha que, por causa de conviver com as outras crianças ditas normais, ela possa também aprender a comunicar-se verbalmente com os outros. Então, por favor, parentes, evitem olhares reprovativos. Nós, nós parentes que têm criança com deficiência, não precisamos nem de pena, nem desses olhares reprovativos. Ao contrário, precisamos é de respeito, empatia e amor. Tem outras situações que também, alguns parentes, eles sabem que os seus filhos fazem bullying às crianças que têm deficiência. Infelizmente, muitas dessas crianças não podem se defender. Às vezes, não podem comunicar verbalmente, ou então estão em cadeiras de rodas. Tem muitas situações que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que as crianças são atacadas na escola, são batidas, são ofendidas, só pelo facto delas não saberem como pôr palavras na situação que estão a atravessar. E passam no barulho, ninguém fala. E essas crianças continuam sofrendo em silêncio. Então, pais ou mãe, continuem, tentam conversar com as vossas crianças em casa, conversa com os vossos filhos. É muito importante que eles entendam que a diferença faz parte da sociedade e que eles não deveriam se sentirem obrigação de tratar mal as pessoas que vivem com deficiência só porque não sabem da situação da pessoa ou não conhecem o porquê que ela está assim. Eles não são nenhum monstro. São pessoas como nós, como os vossos filhos, como todos. Então, uma criança dita normal não deveria ficar com medo de uma criança que é deficiente, porque não tem necessidade de ter medo. Essas crianças são indefensivas, não fazem mal a ninguém. Mesmo que, às vezes, a criança esteja em crise, é mais fácil de tentar compreender o porquê que a criança está assim. Porque tem situações que, às vezes, a criança pode estar num sítio onde tem muita clareza, tem muito barulho. Crianças autistas, por exemplo, tem muito barulho, muita clareza, não sei o quê. Então, vai se pôr a gritar. E muitos vão entender aquilo como um perigo, mas não é perigoso. A criança, às vezes, o que ela está a gritar é só um pedido de socorro, é só para fazer entender que ela não está bem naquele sítio onde ela está. Então, ela precisa que lhe expliquem mais simplesmente, mais facilmente, com palavras que ela entende que não necessita ter medo. Mas quando as pessoas ficam a reagir mais da maneira que não deveriam, A criança que é autista, por exemplo, que já está a gritar porque onde ele está, não está bem, se sente mais mal ainda com a reação que as pessoas têm. E isso não deveria ser assim, está errado. Pessoas com deficiência também são humanos e precisam ser tratados com toda a naturalidade. Então, se começarem a explicar ao teu filho ou tua filha as diferenças, será mais fácil para ele quando for para a escola. Para ele ou para ela, né? Quando for para a escola, compreender o porquê que o seu colega na escola tem movimentos estranhos, por exemplo, quando está numa crise de epilepsia ou numa crise de pânico. Ou então, simplesmente, o porquê que está numa cadeira de rodas. Então, ensina a sua criança que, apesar das diferenças, elas têm muitas coisas em comum. Todas as crianças gostam de brincar, gostam de pintar, gostam de ouvir música, gostam de sair com os amigos, gostam de fazer amizades e assim, etc. Encoraja a tua criança a brincar com a criança que tem deficiência. Seja um exemplo para teu filho e não sinta pena para os parentes que têm criança com deficiência. Não é necessário. Simplesmente incentiva teu filho a iniciar uma conversa com uma criança que tem deficiência. Como eu já disse, ainda que ele não responda com palavras, tem sempre um jeito que a criança com deficiência vai responder. E isso é muito bom para as duas crianças. Quando as crianças crescem acostumadas com a diversidade, a sociedade se torna mais saudável e mais harmoniosa para todos nós. Então, meus amigos, muito obrigada por estar aí. Obrigada por ficar comigo até o final do vídeo. Então, eu vos peço mais uma vez, se ainda não está feito, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações, like o vídeo e compartilha com os teus familiares e amigos. Então, eu vos vejo no próximo vídeo. Até lá. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.